Abram alas para Chiquinha Gonzaga, 170 anos, pioneira como compositora e maestrina, Chiquinha Gonzaga rompeu as barreiras de gênero, firmando-se como a primeira mulher a ter seu nome entre os principais criadores da música brasileira. Quando se vê obrigada a sobreviver da música após duas mal-sucedidas uniões conjugais e o afastamento da família, passou a integrar o conjunto liderado por Joaquim Calado, o pai do Choro. Sua primeira obra publicada é a Polca Atraente, de 1877, um sucesso que em poucos meses chegou à 15ª edição. A partir de 1883, esboça como autodidata as primeiras tentativas de escrever música orquestral. Em janeiro de 1885, estreia a opereta A Corte na Roça, a primeira de várias obras para teatro, gênero em que se afirmaria como compositora. A determinação e coragem faziam-na participar das grandes lutas sociais do seu tempo, das quais a principal era em prol da abolição da escravatura. Chegou a vender partituras de porta em porta para angariar fundos para a causa. Já era artista consagrada quando compôs, em 1899, a virada do século, a Marcha Rancho, o Abre Alas, que se transformou em Hino do Carnaval Brasileiro. Em 1912, estreia a opereta Forró Bodó, seu maior sucesso teatral. Em 1914, o tango de sua autoria, Gaúcho, foi tocado pela primeira dama do país, Nair de Ter Fé, em recepção oficial no Palácio do Catete, o que causou escândalo, mas redimiu os gêneros populares. Chiquinha fundou, em 1917, há exatos 100 anos, a primeira instituição de arrecadação de direitos do país, a sociedade brasileira de autores teatrais. Teve atitudes ousadas para a sua época e soube conquistar a admiração de todos pela postura e imensa e variada obra, festejada ainda em vida pelo público e pela crítica. Teve atitudes ousadas para a sua época e soube conquistar a admiração de todos pela A CIDADE NO BRASIL o que causou escândalo de todos pela vila tendo com muito a mesma forma, Nós nos vemos a próxima vez com o próximo vídeo nós vemos na próxima e também o próximo vídeo Obrigado.